Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o tema CIFI na atenção primária saúde. Ela é viável? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Protássio, sou pesquisadora do LABIIS, sou fisioterapeuta pesquisadora do LABIIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, e faço parte de Telesaúde Rio Grande do Norte, do Núcleo Telesaúde Rio Grande do Norte. Quanto ao, desculpe, quanto ao conteúdo da web de hoje, nós vamos abordar sobre a contextualização da classificação internacional de funcionalidade, o marco da CIFI na atenção primária saúde, possíveis aplicabilidades nela na atenção primária saúde, a importância para esse nível de atenção e algumas evidências científicas, né, que vem sustentando esse uso na APS. Então, para isso, nós temos que ter uma contextualização geral sobre o que é a CIFI. E aí, eu já deixo aqui para vocês uma dica, uma orientação para quem precisa ou tem interesse em conhecer mais a CIFI, que existem outras web palestras aqui no Telesaúde Rio Grande do Norte, sobre esse tema. Tem uma web sobre a CIFI de maneira geral, como usar, o que significa, o que é, o seu beabá, digamos assim, não tão detalhado, porque, enfim, são web palestras, né, em torno de 50 minutos, não são um minicursos. Tem uma outra sobre o score set da CIFI, tem também um tema sobre a CIFI e a fisioterapia neurológica. Hoje nós vamos abordar a CIFI na atenção primária saúde. Vamos recapitular algumas coisas rápidas para quem conhece e para quem não conhece ainda a CIFI, para tentar contextualizar. Então, a CIFI, essa aqui é a capa do manual, o manual impresso, porque ela foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, então existe o manual impresso, como tem aqui, como um livrinho, e existe ele digital também, sua versão digital, e existem aplicativos também que trazem a CIFI, né. Então, ela é uma classificação da Organização Mundial de Saúde, que propõe um modelo para uma abordagem da funcionalidade humana. Como o seu nome já sugere, ela é uma classificação internacional de funcionalidade, e também de incapacidade e saúde. Esse modelo aqui é o modelo básico da CIFI, seu modelo, seu esquema conceitual, que é baseado no modelo biopsicossocial, que é esse o diferencial da CIFI em relação a outras classificações que fazem parte da sua família, como, por exemplo, a CIDI, a classificação internacional de doenças, que hoje está na sua décima versão, que é a CIDI 10, usada pelos profissionais de saúde e médicos, né, onde se coloca códigos para cada doença, patologia, condição de saúde. E a CIDI, ela faz parte aqui, de alguma forma, nesse esquema. Quando você tem aqui em cima, condição de saúde, perturbação ou doença. Ela ocorre em paralelo. A CIFI, ela não anula, ela não é excludente, a CIFI. Ela faz parte da família dessa classificação, então, ela se complementa. Porém, a CIFI, ela veio com a ideia desse modelo biopsicossocial, que traz o quê? Traz novos componentes, novos domínios, né, que, dessa família de classificação, que interagem para, que interagem para um bom... Então, esses componentes, eles servem para interagir, digamos assim, né, para a interação entre eles, mostrar uma visão sobre o modelo biopsicossocial e trazendo até uma visão holística para o indivíduo. Ele abrange componentes como funções de estruturas de corpo, que está sob o aspecto mais de profissional de saúde, digamos assim, atividade e participação, fatores ambientais e pessoais, que são considerados juntos como os fatores contextuais, que aí já tem a perspectiva, aqui a visão do usuário, do paciente, do sujeito que está sendo classificado. Então, quando se pensa em CIFI, se pensa nesse modelo, porque esse modelo traduz os componentes, traduz os princípios, traduz o modelo biopsicossocial e é dele que nós podemos trazer o seu uso, o uso da CIFI, de maneira quantitativa e qualitativa. Aqui, mostrado, pode ser de maneira qualitativa. O quantitativo é quando a gente entra com a codificação, que é bem uma característica da CIFI. Aqui nesse esqueminha, nós observamos o quê? Sob qual é o olhar, diante desse modelo biopsicossocial, que a Organização Mundial de Saúde teve, preconizou, ao se colocar, ao se criar, ao se desenvolver a CIFI, né? Alguns conceitos são importantes, porque alguns conceitos, apesar de serem termos, envolverem termos que são usuais, mas ainda geram algumas confusões, como, por exemplo, capacidade funcional, limitação funcional, deficiência. Então, a Organização Mundial de Saúde Através da CIFI, visando funcionalidade e capacidade de saúde, deixa isso de maneira mais clara, sob a ótica dela, obviamente. Então, aqui, no esquema, nessa primeira figura, acima, à esquerda, de vocês, nós temos o quê? Nós temos um sujeito, a ótica aqui vai ser sobre esse sujeito, de, aqui, azul claro, né? E, é... pensando, olhando para ele, apenas, nós estamos pensando em quê? Nós estamos pensando em termos de suas funções e estrutura corporais, pensando nele sozinho, pensando nele isoladamente, como indivíduo, né? Quando se pensa já nele, diante de outros, diante de outras situações, não só de maneira isolada, mas em todo o contexto, em que ele vive, que ele mora, que ele trabalha, que ele faz suas atividades de lazer, etc., nós já pensamos em fatores como atividade e participação desse indivíduo, né? E aí, o que é que acontece? Quando esse indivíduo aqui, ele passa a ter determinadas, determinada condição de saúde, que pode, né, levar a ele apresentar funções e estruturas corporais alteradas, alterações em suas funções, e ou estruturas corporais, né? Não necessariamente nas duas. Esse indivíduo, ele passou a apresentar agora uma situação de quê? De deficiência. Então, eu digo que um sujeito, ele tem alguma deficiência quando ele apresenta alguma ou algumas estruturas e funções alteradas, né? Quando esse indivíduo com deficiência, ele precisou, por exemplo, ele tem como alteração, dificuldade de mobilidade. Um exemplo, por fraqueza em um lado do corpo, digamos que ele seja um hemiparético, né? E aí, ele passou a ser hemiparético. Então, quando ele já se coloca aqui, ó, ele já não consegue participar como anteriormente, de toda, né, da mesma maneira que ele participava anteriormente, porque agora ele está com sua mobilidade reduzida, adaptada. Então, o que acontece? Ele passa a experimentar limitação em algumas atividades dele, como, por exemplo, atividades de marcha, de mobilidade, e restrição na sua participação social. Porque agora, não é que ele não possa ter participação social, mas algumas dessas participações estão restritas. que também estão envolvidas com o quê? Com fatores contextuais, como seus fatores pessoais, a presença ou não de um cuidador, a presença ou não de uma pessoa, de um familiar com ele, para ajudar, a possibilidade de redes de apoio, de medicamentos, de reabilitação, etc. Então, ele passou a ter essa restrição na participação social dele. Que, através desses fatores também aqui contextuais, como os que eu citei anteriormente, tem a ver com os seus fatores ambientais, e até a dificuldade na arquitetura, daquele terreno, daquele relevo, daquele local que ele se apresenta, faz com que ele tenha a sua restrição na participação. E aí, ele experimenta o quê? O que a gente chama de incapacidade. É quando ele já tem limitação na atividade ou restrição na sua participação social. Porém, se um ou dois, digamos assim, como exemplo, contexto, fatores contextuais dele, sejam modificados, como, por exemplo, ele está passando por um processo de reabilitação, para melhorar a sua força, o seu tônus muscular, a sua independência, e ele foi para um local, onde os seus fatores, contextuais, falando em termos ambientais, físicos, em vez de uma rampa, de uma escada, se tem uma rampa, aquele indivíduo, mesmo que de maneira mais lenta, ele consegue proporcionar a sua cadeira de rodas, subir e se aproximar dos outros companheiros, dos amigos. Então, ele agora não está mais, ele pode ter uma alimentação na atividade social, que é não se locomover tão rapidamente, mas ele se locomove, independente. E ele não está mais com a sua restrição na participação social, ele está experimentando uma funcionalidade. E aí, trazendo, né, esse modelo da CIF para a atenção primária e saúde, temos que se pensar em quê? Na atenção primária e saúde, temos que pensar em uma visão multiprofissional, uma visão sobre vários profissionais de saúde, pensando-se em trabalhar em equipe, de maneira interdisciplinar. e aí todos têm que, né, se todos, né, tem que, se todos que eles falarem a mesma linguagem, eles podem, né, otimizar o seu trabalho, otimizar as suas funções e otimizar também a atuação, a intervenção para aquele usuário da atenção primária e saúde, né? E nisso, ele tem que ter claro, né, os conceitos e como avaliar, como acompanhar as deficiências daquele usuário, as limitações nas atividades dele e possíveis restrições na participação. Sem esquecer os fatores contextuais, que envolvem fatores ambientais, que já são mais amplamente usados na CIF, mas também os fatores pessoais. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês um exemplo ao longo dos próximos 4 ou 5 slides sobre uma situação para tentar deixar mais claro para vocês como a gente poderia classificar um usuário, um indivíduo, sobre o ponto de vista da CIF, daqueles componentes da CIF que foram colocados aqui nesse esquema, certo? E aí, então vamos lá. Eu, quando eu tenho um estado ou uma condição de saúde, assim a CIF preconiza, isso ele usa como se fosse um termo guarda-chuva, entre aspas, um termo amplo para dizer o quê? Qual é a doença que aquele indivíduo possa ter, o distúrbio, lesão ou calma. É a condição de saúde ou condições de saúde dele, e aí podem estar situações como uma patologia, classicamente falando, mas pode ser envelhecimento, pode ser estresse, pode ser uma anomalia congênita, podem ser circunstâncias mesmo da vida dele. E de maneira geral, as condições de saúde elas são codificadas usando o quê? Usando a já conhecida e colocada, classificada pelos médicos, que é a classificação internacional de doenças, a CID, que hoje está na CID-10. Então, nós vamos exemplificar aqui uma condição de saúde do indivíduo que foi diagnosticado com doença de Parkinson. G20 é o CID-10 dessa doença, dessa condição de saúde dele. E aí nós chegamos especificamente na CIF. Quando chegamos especificamente na CIF, nós fomos, os primeiros componentes dela são funções e estruturas do corpo. Então, esse indivíduo com doença de Parkinson, ele apresenta em termos de estruturas corporais alteradas, ou seja, quais são as deficiências que ele tem em termos de estrutura. Ele tem deficiência no cérebro, a doença de Parkinson, ela envolve uma queda de dopamina na substância negra, e que vai afetar a circuitaria neural de todos os gânglios basais, principalmente corpo estriado. Ele apresenta em termos de estruturas também, estruturas relacionadas aos movimentos, porque suas estruturas relacionadas ao movimento, como por exemplo, os músculos, eles estão com alguma deficiência. Para cada uma dessas estruturas, nós temos códigos pela CIF. ou seja, aqui, quando eu estou descrevendo, eu estou colocando o seu uso qualitativo, quando eu estou colocando o código em si, eu estou botando o seu uso quantitativo. Em termos de funções corporais alteradas, o que esse indivíduo pode ter? Os movimentos involuntários, é comum a doença de Parkinson, como por exemplo, o tremor de repouso, o código seria B765, lembrando que B é para funções de corpo, S é para estruturas de corpo, funções de energia, de vitalidade, B130, funções emocionais, B152, são pacientes que passam a ter labilidade emocional, alguns depressão, entre outros. E lembrando a vocês que isso aqui é só um exemplo, nem todos os indivíduos com Parkinson, mesmo que eles estejam na mesma fase da doença, eles vão apresentar os mesmos códigos, porque as situações de saúde, as situações de vários fatores deles são diferentes. Aí nós vamos para o outro componente da CIF, que é atividade e participação. para ficar mais claro para vocês, o que é? Desculpe. A atividade é a execução de uma tarefa ou de uma ação por um indivíduo. Então, eu não estou mais falando só da função, não estou falando só mais de estrutura, eu estou falando agora quando aquele indivíduo está executando uma tarefa, porém, eu ainda estou pensando em termos de tarefa de maneira isolada, ele executando ou não aquela tarefa. quando eu já falo em participação, é quando esse indivíduo ele já pode executar essa tarefa ou uma determinada ação numa situação de vida, numa situação relacional, numa situação, por exemplo, de trabalho, de lazer, e etc. Quando o indivíduo apresenta alguns déficits, algumas alterações em atividades e participação, eu digo que ele tem atividades limitadas e participações restritas. No caso do exemplo aqui desse paciente com Parkinson, o que é que nós podemos exemplificar? O uso fino das mãos, é difícil para ele, uma atividade limitada para ele, pode restringir algumas participações, porque, devido ao movimento voluntário do tremor, o código para ele é D440, lembrando que a codificação D é para o domínio de atividades e participações, que apesar de atividades e participações terem conceitos diferentes, mas eles são classificados dentro dos mesmos capítulos da CIF. Movimentar-se pelos ambientes é difícil, porque a mobilidade de um paciente com Parkinson fica dificultosa, então o código é D450. Para a sua alimentação também ele pode apresentar dificuldades, como não conseguir cortar alguns alimentos, como se alimentar mais devagar, D550. O vestuário, ele pode apresentar dificuldades ao se vestir ou vestir determinados tipos de roupas, mesmo calçados, então é o D540. A sua fala, o paciente com aquela fala característica do Parkinson, uma fala mais escandida, D330. A sua vida comunitária como um todo, ele passa a ter restrições, né, porque ele deixa de ir a alguns locais, ele passa a ir só em alguns locais quando ele tem companhia que possa ajudá-lo, ele deixa de frequentar alguns tipos de lazer para ele, às vezes, trabalho, então D910. Recreação e lazer também está nisso aí, D920, e o emprego que D850 tem códigos mais específicos, mas que não deixam de estar dentro, né, paralelo à vida comunitária. Ainda usando esse exemplo, nós vamos para fatores contextuais. Lembro a vocês que fatores contextuais, eles envolvem os fatores ambientais, como aqui colocado, e também os fatores pessoais. Falando dos fatores ambientais, eles se referem ao ambiente físico, social e de atitudes, no qual as pessoas vivem e conduzem as suas vidas, certo? Para esse indivíduo, como podemos usar como exemplo, nós temos nos fatores contextuais ambientais, aqueles fatores que podem facilitar a vida do indivíduo, a sua condição, e posso ter também aqueles fatores que possam ser para ele barreiras. E aí, eu lembro a vocês também que um fator aqui descrito, por exemplo, para esse indivíduo que a gente exemplificou, uso de medicamento está como facilitador, por isso que tem o mais na frente, para indicar que para ele facilita. Então, o código é 110, se eu botar só o código é mais, é 110. Porque facilita, significa que esse indivíduo, digamos, ele usa os medicamentos antiparksonianos, como a levodopa, por exemplo, o que facilita a sua condição de saúde. Por exemplo, se eu tivesse um outro paciente de Parkinson que tivesse necessidade desse medicamento e ele não tivesse como usá-lo, porque não tinha dinheiro para comprar, porque não recebeu do governo, prefeitura, etc. Então, o uso de medicamento para esse outro paciente não estaria em facilitador, estaria em barreira. Que ou se coloca o menos na frente ou não se coloca nada. Outro facilitador nesse exemplo que estamos falando são os profissionais de saúde, ele ter acesso a outros profissionais de saúde como terapia ocupacional, como fisioterapia, como fonoideologia, enfermagem, etc. Cadeira de rodas também é um facilitador para ele, porque se ele não tivesse a cadeira de rodas, ele não teria mobilidade para determinados lugares, então, é melhor ele ter uma mobilidade mesmo reduzida de que não ter essa mobilidade. e barreiras para esse indivíduo ficam atitudes da família e amigos, provavelmente os amigos não dão o apoio que são necessários, se afastaram dele e a família não consegue entender talvez as suas limitações, as suas restrições, então isso no momento pode ser uma barreira, que também ao acompanhar esse indivíduo, talvez com seis meses, um ano, isso deixe de ser barreira e venha a ser um facilitador, porque essa rede de apoio serve realmente como apoio para ele. Sistemas e políticas públicas de saúde que podem não estar tão funcionando, eles não estão com acesso adequado e aí ficou como barreira e não como facilitador. Nos fatores contextuais pessoais, esses fatores pessoais se referem a quê? Características particulares de um indivíduo e suas situações de vida, gênero, idade, raça, preparo físico, estilo de vida, hábitos, origem social e outras condições. Tudo isso entra em fatores pessoais. Aqui no exemplo ficou o quê? Ele é um homem com 60 anos de idade, ele tem um nível cultural, um nível educacional elevado, então ele tem uma certa reserva cognitiva, ele é sedentário, e poderia ver outras informações aí como questão de renda, por exemplo. E aí, vamos falar, trazer tudo isso ainda de maneira mais específica para a atenção primária e saúde, para poder vocês conseguirem linkar, fazer bem essa aplicabilidade da CIF na atenção primária e saúde. Um marco importante da CIF para a APS foi em 2012, quando, através da resolução 452, o Conselho Nacional de Saúde, ele instituiu a classificação internacional funcionalidade e incapacidade de saúde no âmbito do SUS. Então, a CIF vem desde 2001, mas como marco, ela foi colocada no SUS em 2012. Então, todos os profissionais de saúde, como todos, eles devem, ainda de maneira mais forte, principalmente os que trabalham aí com o SUS, e aqui a gente vai falar nível da atenção primária e saúde, mas lembra que o SUS não é só atenção primária, apesar dela ser a porta de entrada, mas os profissionais devem o quê? Se empoderar dela, se fazer entender o que é todo esse contexto da CIF, de como fica essa aplicabilidade na sua prática, na sua prática terapêutica, na sua prática assistencial, e etc. Então, na área de saúde pública, a CIF, ela pretende servir como um instrumento para definir uma base conceitual e para se conhecer o estado de funcionalidade e incapacidade de determinadas populações, favorecendo, então, a formulação de políticas públicas específicas. No momento em que eu conheço aquela população, aquela macro-região, micro-região, aquela área, eu tenho o mapeamento, a territorialização ali, eu consigo, e fazendo esse mapeamento de maneira ampla, através do modelo biopsicossocial, eu consigo formular, minha equipe, junto, eu consigo formular políticas públicas que sejam mais específicas para aquela situação. Se são mais específicas, mais direcionadas, provavelmente elas vão ser mais efetivas, mais eficazes. e aí, para isso, o básico é necessário, que é o quê? O conhecimento sobre a CIF, desse modelo biopsicossocial que ela preconiza, do seu uso, da sua aplicabilidade, da sua forma prática, mesmo como colocar isso na prática, e equilibrar isso com a rotina profissional, de cada profissional de saúde nas suas funções ali dentro da atenção primária e saúde. E aqui, o que é que eu tenho? Aqui, nessa imagem, nós temos os atributos da atenção primária e vamos fazer a possível relação deles com a CIF, né? Então, eu relembro a vocês que como atributos, a atenção primária saúde, ela tem o quê? O primeiro contato, ela é a porta de entrada, né? Para o usuário. O princípio da longitudinalidade, do acompanhamento desse indivíduo de maneira, de maneira, a longo prazo, é isso que eu quero dizer, ao longo do tempo, né? Integralidade também, ou seja, a integralidade vai fazer com que, tem a ideia de fazer com que esse indivíduo, ele seja olhado, ele seja avaliado, ele seja acompanhado de maneira integral, não só por uma condição de saúde de maneira isolada, mas qual é a rede de apoio que ele tem para essa condição de saúde, qual acesso que ele tem aos serviços de saúde, qual é a condição de moradia dele, etc. Algo que está pré-conizado na CIF. Por exemplo, nós temos aí atividade de participação, fatores ambientais, pessoal, que é sobre a perspectiva dele. Quanto à longitudinalidade, como temos que acompanhar ao longo do tempo esse indivíduo, esse atributo da APS preconiza isso, a CIF, ela é uma classificação do indivíduo que ela pode ser usada em várias épocas, em vários tempos diferentes. Então, eu posso classificar meu indivíduo hoje, em março de 2019, eu posso classificá-lo novamente no mês seguinte, em abril, eu posso classificá-lo daqui a seis meses, a um ano, de acordo com as intervenções que ele está recebendo ou não, para eu observar o que é que mudou, eu como profissional, como equipe, o que é que mudou, o que é que melhorou, o que é que não melhorou, ou até mesmo que possa ter piorado, para poder fazer as adaptações dessas intervenções. Coordenação do cuidado é importante, eu posso coordenar esse cuidado, eu tenho um olhar cuidado quando eu vejo todos esses aspectos da CIF. A focalização da família, lembrando que a família tem a ver com seus fatores de participação, ambientais e pessoais, a focalização da família, então a importância é a orientação comunitária, lembrando que na comunidade é onde deve haver as redes de apoio, os pacientes, os usuários, eles devem aprender o autocuidado, a autonomia, sobre a sua saúde, essa inter-relação com outras pessoas, para isso também com sua comunidade. E temos que pensar em termos de competência cultural também, que entra muito em fatores pessoais e que todos precisam ser envolvidos pelos atributos da atenção primária à saúde, pelo acesso ao serviço de saúde e sem restrição. Continuando sobre esse paralelo de CIF e atenção primária, eu trouxe aqui para vocês um esquema para a gente que trata sobre alterações exigidas para converter a atenção primária convencional e uma atenção primária mais ampla. E que é, então, que a CIF ela pode trazer como, digamos, essa amplitude maior, preconizada por essa atenção primária à saúde e não mais convencional. Então, o primeiro ponto é lembrar sempre, a CIF ela traz um modelo biopsicossocial diferente, aqui na atenção primária, diferente da CID que está focada na doença, na patologia, que era a atenção primária convencional, apenas centrada na atenção médica. O enfoque era a doença e cura, você tem uma determinada doença e tem que ser curado ou não por aquilo ali pela característica dela. E o que a CIF preconiza que está em como é que eu digo assim, associação, está bem delineada com a atenção primária, é um conceito de saúde, falando de domínios de saúde e domínios relacionados à saúde, pensando em prevenção e atenção. Em termos de conteúdo, nós entramos em promoção de saúde, nós entramos em atenção contínua, longitudinalidade, desculpe, do cuidado, uma ampla atenção, uma integralidade do cuidado. Quando na APS convencional se pensava apenas no tratamento, a atenção era daquele evento específico, daquela doença, por episódio, que poderia até vir agudizar depois, mas assim era dado com problemas específicos. A organização nessa atenção convencional, então, era dada por especialistas, médicos e consultores, individualmente. Não que isso não deve existir mais, mas o enfoque não deve ser dado aí. Já a atenção primária atual, mais ampla, se pensa em profissionais, generalistas, que tenham visão sobre o todo daquele indivíduo de maneira ampla, outros profissionais de saúde, que aí a gente já sai apenas da estratégia de saúde da família e nós vamos para o NASF, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que envolve outros profissionais também, e tudo isso pensando em trabalho em equipe e interdisciplinaridade. A responsabilidade na atenção convencional era apenas do setor de saúde, o domínio era dado pelo profissional, o profissional que decidia tudo pelo usuário, pelo paciente, e o paciente recebia aquilo de maneira passiva. Na atenção primária mais ampla, o modelo biopsicossocial envolvido também, nós pensamos em colaboração intersetorial entre o setor e outro, entre setores dentro daquela territorialização, daquela micro, daquela macro região, participação ativa da comunidade, sobre a gerência, sobre a gestão desses serviços, sobre a sua saúde, sobre a saúde daquela comunidade, a saúde do indivíduo, e aí a autorresponsabilidade. Então, gente, com isso, a CIF, ela tem uma posição neutra em relação à etiologia. Quando ela classifica o indivíduo, um paciente, é como se, entre aspas, ela não quisesse saber que condição de saúde ele tem, que doença ele tem. Aquela doença que ele tem, que ele possa ter, ou aquela condição, que seja o envelhecimento, ou uma prematuridade, faz com que a condição de saúde dele seja diferente. Mas não é ela, unicamente, que vai determinar o estado de saúde dele. São todos os outros fatores envolvidos, como funções, estrutura, atividade, participação, e fatores contextuais. E fatores contextuais. Aqui eu trouxe para vocês, para quem ainda não conhece, uma forma mais simplificada. Não vou ter como me deter a ela por questão de tempo mesmo, mas qualquer dúvida a mais, um interesse em conhecê-lo, vocês podem entrar em contato, que é o checklist da classificação internacional de funcionalidade em capacidade de saúde. Na verdade, o que ela é? A CIF, quando se pensa na sua aplicação quantitativa, nós pensamos em que? Em registrar os códigos para cada função, estrutura alterada, para cada limitação de atividade, inscrição de participação, fatores contextuais. Com isso, ela tem uma amplitude muito grande. Ela observa o indivíduo sobre muito, sobre vários aspectos. Porém, isso dentro de alguns serviços pode chegar, pode dificultar a sua utilização ou mesmo a inviabilizar. Então, o checklist nada mais é do que diminuiu-se essa quantidade de códigos, ele é uma lista abreviada dos códigos da CIF, porque os códigos no total são 1.424, se eu não me engano, é por aí, que envolvem funções de estruturas, atividade de participação e fatores ambientais. O checklist também envolve esses domínios, esses componentes. Porém, a lista é mais curta, a lista abreviada. São 125 códigos. Então, quando você vai classificar o seu indivíduo, seu usuário, seu paciente, você vai à procura dentro dessa lista dos 125 códigos. aqui está um exemplo deles, do checklist, não está completo aqui, aqui ele está falando só de funções do corpo, capítulo 1, funções mentais. Então, ele já direcionou alguns códigos que podem ser os mais usados. E aqui do lado, ele já fica a listinha lá, bonitinha, e, digamos, funções de consciência daquele indivíduo. E aí, você só faz marcar aqui qual qualificador, aqui está como quantificador, qualificador que ele é presente. Lembrando que varia de 0 a 4, 0 é o sem problema, normal 4 é o mais grave. 8 não testado e 9 não se aplica. E assim vai. Então, ele é traduzido para o português, ela está disponível também na internet, no manual, disponível para clínicas, ambulatórios, atenção primária, saúde, usuários de maneira, de maneira geral. e aí, eu trago agora para vocês aqui um ponto a se considerar bem importante para a atenção primária saúde. Quem trabalha com a atenção primária saúde, conhece, ou deve conhecer, ou está se inteirando ainda, sobre o CIAP. E aí, nisso, ou por não ter conhecimento completo do CIAP, ou não ter conhecimento completo da CIF e vice-versa, nós temos o quê? Às vezes, uma confusão entre esses sistemas, mas eles são diferentes. Então, esse texto aqui traz para a gente CIF e o CIAP. O que falta classificar na atenção básica? Primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês. Olha o termo classificar. Tanto a CIF quanto a CIAP são classificações como a CID também. CID também, classificação internacional de doenças. Eles não são instrumentos de avaliação. Classifica aquele indivíduo, aquele usuário, aquela população que seja dentro, né, de seus componentes. Então, a CIAP, a classificação internacional de atenção primária, né, ela é confundida frequentemente e ela se trata de uma ferramenta que indica problemas relacionados à saúde, mas que não são doenças. Então, ela é uma classificação muito importante na atenção básica, ela foi criada para isso, né, para a classificação internacional de atenção primária, onde ela vai apontar alguns direcionamentos, como, por exemplo, as razões para o contato com o serviço de saúde. Por que aquele indivíduo fez contato com o serviço de saúde? Informações clínicas para essa consulta, quais são as informações que são necessárias do motivo dele ter vindo e algumas intervenções. Ela está, de alguma forma, baseada, sim, na CIF, né, ou, desculpa, na CID, né, porque ela se baseia, de alguma forma, nisso para poder dar esses dados de serviços de saúde e informações clínicas por consulta, etc. Mas ela não contempla todas as informações necessárias para o diagnóstico da situação de saúde, né, e aí, ela não contempla o que a CIF contempla, que é o quê? Que são aqueles domínios, aqueles componentes, né, relacionados a quê? A funcionalidade e a incapacidade do indivíduo. Como também, aí é que ela não contempla mesmo os fatores contextuais, ambientais, né, então, daí é necessário se conhecer a CIF, para poder até fazer esse jogo, esse intercâmbio de informações entre as classificações e ficar mais completo, né, a classificação do indivíduo, do usuário, da população para as possíveis intervenções e políticas de saúde. Então, para dar um exemplo para vocês, nesse estudo, olha, veio esse quadro, que é a aplicação da CIF e da CIAP conjuntamente na descrição de um caso, né, na atenção. Então, aqui à esquerda está como ele seria classificado pela CIF e à direita pela CIAP, que tem a ligação com a CID-10. Então, numa primeira abordagem, esse indivíduo, ele pôde receber o código que ele está um paciente sem trabalho, dificuldade moderada na vida comunitária, ele apresentou uma dor forte, uma dificuldade grave de levantar-se, uma dificuldade moderada, né, ou qualificador 2, de andar, a grave qualificador 3, ele apresenta alterações graves nas funções do sono, grave 3, e a família como facilitadora, porque o Ezinho aqui é a família ou mais aqui, então facilitador. Pela abordagem da CIAP, nesse primeiro contato, o que é que ele ia receber? Ele ia receber um código paralisando escala lombar, outro de osteoartrose do quadril e o L50 para a urticária, pronto, voltou-se, né, a um CID, digamos assim. Com a visita regular desse indivíduo, pela CIAP, ele apresenta uma alteração moderada na função da tolerância aos exercícios, uma piora na sua vida comunitária é a alteração leve nas funções de manutenção do peso. Nessa visita regular pela CIAP, ele apresenta debilidade, limitação funcional, aumento de peso, a urticária continua e queda de cabelo. Em determinado momento, ele sofreu intercorrência e voltou lá para uma visita. E aí, pela CIAP, ele foi classificado com alteração moderada no equilíbrio hídrico, mineral e eletrolítico, perda moderada de apetite e alteração moderada, ponto 2, nas funções de manutenção do peso. Nessa mesma visita pela CIAP, ele recebeu esses códigos aqui, que têm a ver com queimaduras diversas, incluindo intoxicação e acometimento do sistema respiratório. Então, essa foi a intercorrência dele, direcionada bem para uma doença. E na visita de seguimento dele, pela CIAP, ele apresentou os códigos e pelo qualitativo. Alteração leve na função de tolerância, antes a alteração era moderada, então ele melhorou. dificuldade leve na vida comunitária, que antes essa dificuldade era moderada. Alteração leve nas funções de manutenção do peso. Como facilitadores, nós temos o que? Disponibilização de tecnologias de apoio, disponibilização de facilitadores no ambiente físico, por exemplo, algumas adaptações físicas, e disponibilização de serviços, sistemas e políticas em diferentes áreas. Pela CIAP, continuou uma eficação em queimadura e corrosão de órgãos internos, efeito tóxico, queimaduras na pele urticária, mas não se viu ao que estava ao redor, digamos assim, não se conseguiu ter uma visão mais ampla se fosse só pela CIAP. Então, fazendo esse, vamos unir os conhecimentos para a fixação, a CIF e a CIAP, o que é que, pontos importantes que temos a considerar? Enquanto a CIAP, a Classificação Internacional de Atenção Primária, identifica algumas razões para o encontro do usuário com os serviços de saúde, e os principais problemas clínicos que ele traz para essa consulta, como por exemplo, febre, tóxido, dor de garganta, indisposição, a CIF, ela identifica de forma global, de forma ampla, os fatores ambientais que influenciam o desempenho humano, tanto em suas atividades como em sua participação social, bem como a relação com a capacidade e com o estado das funções de estrutura do corpo. Então, aqui nós falamos de quê? Nós falamos de limitações de atividade, de restrição de participação social e de deficiências pela CIF. Ok? Essa é a diferença importante entre CIF e CIF. E lembro a vocês, ressalto a vocês, todos os três, CIF, CIF e CID, fazem parte das classificações da mesma família das classificações dos usuários. Cada um com enfoque diferente, um enfoque. E elas não são excludentes, pelo contrário, elas podem ser complementares. como outras evidências na atenção primária à saúde, eu trouxe aqui para vocês esse artigo de 2018, 2017 para 2018, de Luciana Caixaneda, ela é uma grande pesquisadora nessa área da CIF, onde o título é A Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade de Saúde, CIF, um caminho para a promoção de saúde. Quando se pensa em promoção de saúde, se pensa em atenção primária à saúde. E o que é que se trouxe aqui de mais relevante? O que é que eu destaco para vocês? O uso de instrumentos de medida com enfoque biopsicossocial para observar o impacto das intervenções naquele usuário, naquela população, ela é fundamental. Então, não é qualquer instrumento de medida, é um instrumento de medida de avaliação e classificação que tem esse enfoque biopsicossocial. sugere-se o uso qualitativo do modelo da CIF como ferramenta para guiar o cuidado com a saúde sob uma perspectiva biopsicossocial para ter uma visão holística do indivíduo. Por que qualitativo? Quando eu digo qualitativo, são as descrições que eu tenho para aquele indivíduo, como por exemplo aqui, descrito, e o quantitativo são os códigos. Então, a maneira que se tem de otimizar o uso da CIF, né, de não deixar de estar em consonância com a CIF, não deixar de estar em consonância com o modelo biopsicossocial, é eu aplicando, a equipe aplicando apenas o modelo, né, o uso, né, apenas a abordagem qualitativa. O preenchimento desse modelo, e quando eu falo em modelo, tem que vir na cabeça de vocês aquela esqueminha onde fala das deficiências, funções de estrutura, das limitações de atividade, restrição de participação, em baixos fatores contextuais, ambientais e pessoais, né, o preenchimento desse modelo, ele está de acordo com os objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde, importantíssimo, principalmente, dois objetivos que eu vou frisar dessa política, que é consolidar no usuário, no paciente, no indivíduo, a autonomia dele pela sua própria saúde, pensando no modelo mais amplo de atenção primária à saúde, e não no modelo convencional, né, então, essa autonomia e corresponsabilidade em termos individuais, em termos de coletividade naquela região, naquela micro área, na macro região, etc., comunidade, e compreender também a concepção ampliada de saúde, por parte dos profissionais de saúde, não é só porque, por parte dos usuários, quem vai conseguir colocar, mostrar, intensificar, disseminar esse conceito ampliado de saúde para a população são, é principalmente os profissionais de saúde, então, eles precisam estar em consonância com esse modelo, né, então, essa estrutura e linguagem da CIF, seu uso qualitativo como modelo de interação, podem ser utilizados como estratégia, gente, de baixo custo e longo prazo, o que tem, né, a ver com longitudinalidade do cuidado. aqui, eu trouxe um outro estudo para vocês, que é um estudo de 2017, cujo título é Implementação da Classificação Internacional de Funcionalidade em Capacidade e Saúde na Atenção Primária. Aqui, ele já traz uma abordagem diferente, a mesma abordagem em termos de CIF, de modelo biopsicossocial, de atenção primária à saúde por uma visão mais ampla, porém, aqui, ele já fez o uso não qualitativo, como sugerido no anterior, mas o uso quantitativo, através dos códigos da CIF, né, então, ele, os autores, eles pegaram, né, então, nesse estudo, os autores, eles codificaram duas fichas de cadastro, utilizadas na B, na atenção básica, através do programa ESUS. Em seguida, eles analisaram essas fichas, de cadastro dos indivíduos, pelos componentes, compararam com os componentes da CIF, os que a gente já citou, em termos de eficiência, limitação de atividade, direção de participação, né, e aí, ele fez o processo de codificação de todas as questões daquele cadastro, tanto o cadastro domiciliar, quanto o cadastro territorial, né, a versão do ESUS que eles usaram foi a versão 2.1, então, depois dessa coleta de dados, o que é que eles chegaram à conclusão? Que a CIF, ela possui categorias capazes de representar as informações contidas nas fichas do programa ESUS, AB, utilizadas na atenção primária e saúde, possibilitando-se melhorias nas políticas públicas, então, através daquele cadastro que se tem lá no ESUS, já se pode tirar, já se pode usufruir de informações amplas necessárias à CIF e que vai trazer uma abordagem mais maior, mais ampla para esse indivíduo, usuário, para essa comunidade. Casando, casando com isso aí, nós temos um último estudo, um último estudo, que é o estudo, assim, o último estudo que eu trouxe aqui para vocês, né, ele é um estudo de 2014, onde trata sobre a aplicação da CIF por agentes comunitários de saúde. Olhem que interessante. E aí, como é que isso poderia ser, né? Esse estudo aqui, ele fez essa aplicação por agentes comunitários de saúde em uma micro-área do bairro Utinga, na cidade de Barueri, São Paulo. E, então, essa aplicação, ela foi feita no momento do cadastramento, né, ela foi suficiente para o conhecimento de informações importantes sobre funcionalidade e incapacidade. E aí, o que é que eu friso para vocês? A CIF é uma ferramenta de muita utilidade na atenção básica e pode ser facilmente aplicada por agentes comunitários durante o processo de cadastramento das populações, cada um na sua área de abrangência da UBS. As informações sobre funcionalidade e incapacidade coletadas após a tabulação, elas podem servir para nortear a instituição de programas assistenciais e de mudanças ambientais que visem garantir a saúde e o bem-estar das pessoas. Isso tudo, gente, trata-se de uma evolução e de uma mudança positiva no diagnóstico situacional de saúde, numa visão mais ampla de saúde, de domínios de saúde e domínios relacionados com a saúde, já que se pode ter mais do que o conhecimento limitado a frequência de doenças não populações, né? Para quem quiser saber mais detalhes, principalmente sobre esse estudo, como foi essa aplicabilidade, pode entrar em contato ou mesmo pode acessar diretamente esse estudo, né? Essa revista aqui, Científica CIF Brasil, ela traz estudos, sempre estudos sobre CIF, sobre diferentes aspectos, populações, áreas e assim vai, né? Então, aqui, gente, foram as referências usadas nessa web palestra para vocês, algumas das referências, as principais, né? Eu deixo aqui o meu contato, mais uma vez, para os profissionais de atenção primária e saúde cadastrados, né? Com o Senes, nós temos um telesaúde, vários serviços que são para todos, mas também temos o serviço de teleconsultoria, que vocês podem entrar em contato, mas também estão aí o meu e-mail. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês, falando com um tema que eu gosto muito, que eu acho que tem muita relevância e que ainda pode crescer muito mais e nos ajudar muito mais como profissionais de saúde e ajudar a população ao usuário. Até uma próxima. Até a próxima.